Tudo bem? Boa noite a todos. Estou aqui em São José, Santa Catarina. Logo mais, teríamos um show na Arena Petri, né? Aqui em São José. Show marcado para as 22 horas. Eu acho que quem conhece aí, já assistiu o Baile do Nego Véio, sabe da nossa preocupação com a pontualidade. E eu estou aqui para esclarecer uma situação que ocorreu aqui hoje, que me deixou bastante surpreso, né? Com tamanha falta de respeito, falta de consideração. Nós temos o show aqui hoje, juntamente com o Gustavo Lima. Esses dois shows foram tratados já entre a organização do evento, a equipe, as equipes dos dois shows, né? O Baile do Nego Véio, a equipe do Boteco do Gustavo Lima também. E estava até então tudo programado, tudo certo, né? Quando que hoje, após o almoço, o cantor Gustavo Lima mandou um comunicado para a nossa equipe, através da sua equipe, inclusive nossa equipe já estava no palco montando, Marcos Mosqueira, Felipe Solino, com todo aquele profissionalismo de sempre, né? De que não, que não era para montar porque o show dele seria o primeiro, né? E que tinha que ser dessa maneira. Então, iniciou-se aqui hoje uma discussão, um bate-boca, um desgaste totalmente desnecessário. A gente não entendeu o porquê, já que tudo isso estava definido, né? Entre as partes, já há quase dois meses, inclusive tudo isso documentado, né? De que não, de que teria que ser assim, porque se não fosse, o cantor iria entrar no avião e ir embora. Ou então que a casa escolhesse aí um dos dois shows. Enfim, eu, nesses quase 30 anos de carreira, nunca passei por uma situação tão desagradável, com tanto desrespeito, né? E vou fazer o show, sim. É por uma decisão dele, ele quer tocar às 22 horas. Não tem problema. A gente vai fazer o que ele quer. Ele pode tocar às 22, pode tocar às 23, pode tocar à meia-noite. Eu vou tocar às 4, 5 da manhã, em respeito a você, o meu público. Tá? E peço desculpas a você, que já está no local, que já sabia da programação do evento, que nós iríamos iniciar o baile às 22 horas. Peço desculpas, peço um pouco de paciência, mas nesses quase 30 anos de carreira, nunca deixei de cumprir um compromisso. Então, eu quero deixar isso aqui registrado. A minha tristeza, a minha surpresa com você, Gustavo Lima, por essa postura e a sua equipe, né? Por tamanha imposição, né? Ao ponto de dizer que não, que tinha que ser assim, que se não fosse assim, não iria ser. Quase 30 anos de carreira, nunca passei por isso, mas não será dessa vez que eu deixarei o meu público na mão. Estarei lá logo mais, fazendo show pra vocês, tá? Obrigado. É importante dizer que tudo o que eu estou dizendo pra vocês aqui está devidamente documentado, com provas, né? Ambas as equipes sabiam disso, e eu acho que hoje, sei lá, o cara não acordou bem e resolveu mudar toda a situação. Tá tudo certo, tá tudo legal, mas eu acho importante vocês saberem disso, né? Eu vou continuar com o meu trabalho, com o meu profissionalismo de sempre, com o meu caráter, sem diminuir o trabalho de ninguém, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ok? Nos vemos logo mais, um abraço, inclusive as devidas providências também, né? Já estão sendo tomadas pela nossa produção, pelo nosso escritório, né? Eu acho importante vocês saberem disso. Um abraço, obrigado, até logo mais. E só pra finalizar, aqui, peço desculpas. Olá, pessoal! Olha, acabei o show agora em São José, aqui em Santa Catarina, no nosso boteco do Gustavo Lima. Como vocês sabem, que é um projeto que a gente já faz há cinco anos, em cada região a gente procura adicionar, procura agregar um artista pra gente fazer o nosso projeto, e eu acho que quem ganha isso é o público, né? E o nosso convidado de honra dessa vez foi o nosso amigo Alexandre Pires, mas parece que ele ficou muito feliz com o convite e com os horários. Declaro aqui que esse lance de horário é totalmente a responsabilidade da produção do evento, da produção do nosso escritório, porque é um projeto idealizado por mim e por toda a nossa produção, né? Então, eu fico muito decepcionado que o Alexandre não tenha gostado do nosso projeto, não tenha gostado do nosso evento. Eu fico no meu telefone rapidamente, você poderia ter me ligado, poderia ter me acionado pra gente tirar essas dúvidas de horário e não realmente ir pra rede social, causar esse clima chato, causar esse clima desnecessário. E fico muito triste, tá? Você que eu tenho como um ídolo, se achar assim. Então, eu acho que eu tenho que comer muito arroz com feijão ainda pra chegar nos seus pés. Você é um dos meus maiores ídolos inspiradores e fico imensamente triste que você não tenha gostado do nosso projeto e do horário. Agora são uma hora da manhã, né? Uma hora da manhã? Agora, você pode cantar o tempo que você quiser. Se você quiser cantar as três horas, quatro horas, cinco horas, dez horas de show, você pode fazer, tá? Não adianta ter trinta anos de carreira e agir como se tivesse três meses. Poderia ter me procurado. Peço desculpas a você. Você que é um dos principais expoentes, um dos maiores e melhores artistas de todos os tempos da nossa música popular brasileira. Eu fico imensamente triste que você não tenha gostado do nosso projeto. Devido ao horário, é um projeto já há cinco anos que a gente faz ele. e lamento essa sua tristeza. Agradeço do fundo do meu coração a todas as pessoas. Foram mais de dez mil pessoas aqui curtindo o nosso show, curtindo o nosso projeto. E eu tive que reduzir um pouco do nosso show. Todo mundo sabe que a gente tem um boteco, a gente faz três horas de show. Né? Esse... Esse... Esse...